E aí, como vai? Hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de sistema circulatório. Mas para a aula de hoje a gente vai precisar se lembrar de alguns conhecimentos das aulas de sistema respiratório e da nossa última aula de circulatório. Você já se perguntou por onde passa o sangue através do seu corpo? Se a gente for falar sobre sistema circulatório, por onde passa o sangue, a gente tem que se lembrar do sistema respiratório. Porque lembra, lá nos alvéolos, nos seus pulmões, rolou a hematose, a troca gasosa entre o sangue e o sistema respiratório. As hemácias, células sanguíneas, vão capturar esse oxigênio através da respiração e liberar o gás carbônico. A partir do momento que elas capturam o oxigênio, o sangue passa a ser um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio. E aí ele vai entrar no coração pelo átrio esquerdo. Então o sangue rico em oxigênio entra pelo átrio esquerdo e vai passar para o ventrículo esquerdo e vai descer por todo o corpo pela aorta, pela artéria aorta. E vai se ramificar e levar sangue para todo o seu corpo. Depois disso, as células vão absorver esse oxigênio do sangue, vão usar no metabolismo e vão liberar o gás carbônico. Quando elas liberam esse gás carbônico, ele volta através de veias. E quando ele volta, ele entra pelo átrio direito. Vai entrar no átrio direito, desce pelo ventrículo direito e aí é levado para os pulmões, onde vai rolar a hematose de novo. E essas hemácias que estão com gás carbônico vão liberar esse gás na hematose. E você coloca o sangue para fora, coloca, desculpa, coloca o gás carbônico para fora. Então todo esse processo é, entrou, ocorreu a hematose, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, todo o corpo, volta o sangue rico em gás carbônico, átrio direito, ventrículo direito, pulmões, coloca o gás carbônico para fora. Tudo isso, assim. Está vendo? O sistema circulatório e respiratório, eles andam juntos, são absurdamente importantes. Você precisa entender muito bem os dois para poder estar apto para fazer o vestibular. Essa foi a nossa aula de hoje. Até uma próxima.